e como enviar e-mail pelo celular a gente vai ver nesse vídeo Olá pessoal mais um vídeo do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai aprender como enviar um e-mail pelo celular então pessoal se já gostou do tema do vídeo de hoje eu já peço o seu like inscreva no canal se é novo por aqui e ative o Sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal então pessoal vamos para o tutorial é bom pessoal para enviar um meio pelo do seu celular é rápido e simples o primeiro passo é você entrar aí né no aplicativo do e-mail aí do seu celular Oi e aqui pessoal você chegando aqui você ó vem aqui no lápis e chegando aqui no lado pessoal aqui tá seu e-mail aqui em cima de que é você que vai enviar aqui o e-mail para você vai escolher o e-mail que você vai enviar e colocar aqui só para exemplo e o e-mail e aqui você colocou o assunto que você vai enviar e qual que é o assunto Oi e aqui é opcional você pode escrever ou não alguma mensagem no e-mail entendeu e aí e se você quiser pessoal inserir alguma imagem vídeo ou foto aqui ó você vai aqui ó nessa parte aqui ó e anexar arquivo aqui ó e aqui você pode escolher pessoal qualquer imagem foto vídeo que você tiver e já fica aqui pessoal tá bem não aqui bem né e você para para onde vai o assunto né aqui porque foto e aqui enviando aqui a mensagem e a foto fazendo tudo isso aqui pessoal já tá certinho aqui seu e-mail aí você vai aqui ó e clicou aqui o e-mail já será enviado aqui pessoal simples assim bom pessoal vídeo de hoje é eu de hoje é esse se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal e até o próximo vídeo